Seja muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E hoje eu tenho duas atas do Comando Ashtar e do Conselho Cósmico para atualizar os acontecimentos para vocês. Comando Ashtar em Terra. Dia 21 do 3 no tempo atemporal. Norte e Nordeste do Brasil foram revirados pela luz, pois nada se esconde da luz humanos. Picos são observados pelas frotas da Confederação Galáctica. Pico da Neblina, frota prateada em posicionamento neste agora. Pico do Everest, frota dourada em posicionamento neste agora. Relógio do Tempo no tempo atemporal zerado e em estado de reinicialização neste agora. Atenção ao posicionamento, manos. Olho de Deus é visto no coração daqueles que se entregam. Trabalhadores da luz específicos absorvem cruz de malta em suas mãos. O caduceu dourado em esplendor se funde com louvor. Atlântida ressurge. Aqueles com fé incansável estão vendo. Muito foi dito e quem tem olhos verão. Se atentem, humanos. Cristais centrais comandados por sacerdotes. Governantes da Atlântida. Formados por sacerdotes, que são mais ligados ao Cristo interno através do amor incondicional, são neste agora comandados pelo coração. Pirâmides na Atlântida tem também o objetivo de comunicação mediúnica com outros planetas de outros sistemas solares. Brasil foi colônia da Lemúria e atualmente está se transformando na Nova Atlântida. Limpeza dos oceanos são realizadas com fulgor. Moedas de ouro chegam e os últimos serão os primeiros. Bonecos se desfazem um por um, pois são falsos. A verdade é que prevalece. A humanidade toma as rédeas de suas próprias vidas, cumprindo o plano divino sobre a Terra. Mandado lazer de luz, cobrindo para a Terra inteira. Peças do xadrez cósmico estão nos seus lugares exatos, pronto para as próximas movimentações. Segundo a chance é dada à humanidade, depois da queda de Atlântida. A humanidade escolhe a luz divina. Resistência são grupos despertos ao redor do planeta, em lugares estratégicos, para a libertação da Terra através da transformação interior que materializa no exterior. Trabalhadores da luz unificados à árvore da vida sustentam energeticamente este agora. Sacerdotes e sacerdotisas se iluminam e reverberam para Gaia. A luz avança rapidamente. Maitreya, junto com sua tropa de eloíns e anjos, com o bumerangue da vida, começam a desconstrução de torres egóicas em 4% não regressivo. A luz vence. Nordianos se apresentam ao Comando Ashtar. Trazem tecnologias avançadas de instalações de portais e energias transmutadoras. Comandante Paliates e seu comando vem trabalhar em ajustes frequenciais das bolhas Dakar. Isso é necessário para acelerar a unificação às dimensões mais elevadas. Assim é. Está feito. Vox Send. Comando Conselho Ashtar em Solo. Ata do Conselho Cósmico Do dia 22 de 3 de 2021 Do tempo atemporal Gaia brilha E seus raios são vistos ao longe Naves Mãe abrem com portas de plasma e deixam sair naves pequenas já na superfície de Gaia. As versões U-Men Blue Aviants estão presentes nos nossos céus. Contato eminente. Cavaleiros Negros caem como dominó diante do amor crístico. Cruz de Malta segue equilibrando as quatro direções. 1-00-11-11 1-O Início de Tudo 0-0 2 Resets Já Passados Portal 11-11 Dimensão do Silêncio em Reinício Trindade Tetra Pai, Mãe, Filho e Filha E o Incriado Arcângelo Miguel diz que tudo foi orquestrado na fonte por nós mesmos Para este fatídico agora. As 111 pétalas de Lalita Ou U-Men Espelhando o macro no microcosmos Saltam neste agora para as 1111 pétalas de Flor da Vida Oitavo superuniverso em adiantados trabalhos pelos anciões primeiros dos dias Polaridade feminina andrógena Estacionados a partir de Gaia Fitas de DNA em trincas Trindade Tetra Sendo desenvolvidas neste agora Pai, Mãe, Fonte Sorri Atlântida reaparece retumbante Desfazendo a linha de tempo de sua queda A dança da cura Da justiça e da verdade Se faz em alegria neste agora Curas acontecendo em grande escala Salto quântico Consciencial em alta qualificação O perdão É o princípio da cura Bem como O auto perdão É o princípio da autocura Santa Esmeralda Cobre toda Gaia Todos os países Recebem luz e amor De Nova Jerusalém Juscelino Kubitschek E Princesa Isabel Unificam as forças em Nova Gaia E trazem lindos campos floridos Em lilás e rubi Representando São Germão E lei de nada Trindades da nova era Preparadas e ancoradas Para o novo Gesara, QFS e Mubadala Em acoplamento de dimensões E materializando o ancoramento Na fisicalidade neste agora Sede física de Gesara Sede física de Gesara em Gaia Logo será conhecida pela humanidade Estejam na paciência, no amor e na luz Tudo já está acontecendo A Páscoa, ressurreição da liberdade crística Já é A mesa das doze consciências com o QFS Está pronta para receber Esse conselho no Mubadala O trabalho Dança no Mubadala É movido pelos sentimentos e emoções De seus conselheiros Crianças movem o vento e o infinito Modo absoluto total da graça Ativado neste agora Os pacotes de prosperidade Estão disponíveis para aqueles com Consciência expandida e frequência vibracional compatível Mãe Kuan Kim está para gaianos Com amor abundante neste agora Anciões primeiros dos dias Solicitam que a humanidade silencie as mentes Cada vez mais Para adentrarem as dimensões mais sutis Anciões confirmam que tudo está feito Continuam chegando por Alquins E vieram cumprir por completo Os decretos deste conselho em solo Trazem presentes para conselheiros E ingratidão ao trabalho executado Vocês são Os que trouxeram as vestes brancas De dentro para fora dos vossos corações Sois honrados e amados sem limites O trabalho do coletivo Nós Somos É reconhecido em todo o cosmos Sucessão de eventos acontecem em cadeia neste agora Limpeza física em Gaia Acontecendo as vistas de que tem os olhos além do ego Saiam do plano mental e curtam a festa Códigos Códigos, chaves, presentes e coroas Tudo sendo entregue neste agora Do Equador aos polos a harmonização Se dá através da ressonância Schumann com a aurora boreal Polos em reposicionamento Para a inversão mais acelerada neste agora Pico central de alinhamento previsto para Páscoa Tudo se dará Mas no plano consciencial A humanidade deve manter a harmonia Para que os impactos na fisicalidade sejam reduzidos Tudo está sendo orquestrado No amor criacional da fonte Pai e mãe Nada temer Vox send Hierarquia cósmica Não tem nem o que dizer Depois dessas atualizações Do Conselho Cósmico Do Comando Astar Nos dando todo o apoio necessário E as informações necessárias Mas o que mais fica em evidência é Saiam do plano mental De 5D acima Utilizamos a inteligência do amor Que vem do coração A razão que vem do coração Vibrem por Gaia Vibrem luz Vibrem amor Perdão O alto perdão Pois só assim Veremos de fato Esta nova terra Gratidão Muita paz Amor Luz e alegria E Namastê Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz E aí Muita paz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto